Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Trading com Dados. Se você gosta de finanças quantitativas, Python, ciência de dados aplicada ao mercado financeiro, você está no lugar certo. Então, se você já gosta desse tema, se inscreve aqui no canal para que você não perca nenhuma das nossas atualizações. E praticamente toda semana a gente está soltando um vídeo novo aqui com alguns temas relacionados a essas áreas. Então, hoje, para a gente falar um pouquinho mais sobre esses temas, a gente trouxe um tema bastante interessante que é o tema das fontes de dados. Muitos alunos aqui da Trading com Dados que estão buscando suas vagas dentro do mercado financeiro, querem construir um portfólio de dados, eles têm a necessidade de ter as fontes de dados. Então, essa é uma dúvida muito pertinente aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou trazer algumas fontes de dados para que vocês possam construir os seus projetos, construir os seus portfólios, seja ele dentro do LinkedIn, do GitHub, um blog no Medium ou alguma outra plataforma. Então, a primeira fonte de dados que eu vou falar para vocês aqui é a biblioteca da Trading com Dados. Isso mesmo. A própria Trading com Dados tem uma biblioteca que ela vai trazer para você algumas fontes de dados muito fácil de você instalar e muito fácil de você mexer também. Aqui vai estar todas as diretrizes para que você possa trazer esses dados e construir o seu portfólio. O link de todas essas fontes de dados aqui vai estar na descrição desse vídeo aqui, tá, pessoal? Então, a gente vai ter aqui dados de fundos, dados também de ações, dados alternativos e muito mais. Outra fonte de dados bem interessante também é a Nasdaq Data Link, pessoal. Nasdaq Data Link é a antiga Quando e aqui dentro, em Search Data Link, após você fazer o seu cadastro, você vai ter diversos tipos de fontes de dados para você procurar aqui, desde dados de bancos centrais, dados de agências do governo americano, agências de outros governos também. Muitas dessas fontes de dados são gratuitas e você pode trazê-las através de uma chave de API que você faz aqui dentro do site mesmo. Essa é uma fonte de dados muito interessante. A Nasdaq comprou a Quando há um tempo atrás e, a partir disso, deu uma repaginada aqui no site. Ficou bem interessante. Você pode fazer as suas pesquisas. Próxima fonte de dados é o Yahoo Finance, o iFinance, biblioteca o iFinance. Você pode instalá-la com muita facilidade dentro do seu computador e, a partir disso, você vai ter ali dados de cotações, tá, de diversas ações que estão disponíveis dentro. Lá do site do Yahoo Finance, você pode ter acesso a dados de fundos, dados de commodities, também balanços patrimoniais, dados demonstrativos financeiros das ações e muito mais. Aqui também na biblioteca você aprende muito facilmente como você pode fazer essas extrações, tá. É uma fonte de dados também que a gente utiliza bastante, que dentro da Trade com Dados, por ser gratuita. Outra fonte de dados, parece que não, mas tem muita fonte de dados aqui dentro, é o próprio GitHub. Dentro do GitHub, muitas empresas, muitas pessoas que fazem projetos disponibilizam suas fontes de dados para que você possa fazer a extração ali e depois utilizar também nos seus projetos. Então, você simplesmente precisa fazer o seu, entrar aqui, né, fazer a sua conta e, a partir disso, buscar essas fontes de dados aqui dentro. Outra fonte muito conhecida aí do pessoal já da área de Machine Learning é o Kaggle. O Kaggle é uma comunidade onde existem ali competições para que vocês façam os modelos de Machine Learning, né. Tem lá também todas essas competições, os usuários, eles deixam lá seus projetos documentados aqui dentro do Kaggle. Também é uma forma de você fazer, também construir o seu portfólio. Então, o Kaggle tem muita base de dados diferente, falando de base de dados de varejo, base de dados de imagens, de dados hospitalares, de dados financeiros. Enfim, muitas empresas também, elas fazem parcerias aqui com o Kaggle para fazer essas competições e disponibilizam as suas bases de dados. Lá também, recentemente, teve aí o concurso do Santander, entre outras instituições financeiras. Então, é muito interessante também como fonte de dados. Outra fonte de dados interessante é a API do World Bank. Tem a biblioteca, mas também tem a API diretamente, onde você pode também extrair aí diversos dados macroeconômicos de muitos países, tá. Aqui o World Bank, ele faz esse compilado e deixa aqui essas fontes de dados muito acessíveis para que você possa construir o seu projeto. A próxima fonte de dados, também bastante conhecida aqui do pessoal do Machine Learning, é a OpenML. Então, dentro da OpenML, você consegue também buscar essas fontes de dados, trazê-las através de fontes de APIs ou baixar simplesmente esse banco de dados para dentro do seu computador. E aí, você realizar o seu projeto de Machine Learning, de finanças quantitativas, entre outros. Tem muitos bancos de dados diferentes aqui, são mais de 5.800 bancos de dados, como vocês podem ver aqui. E também tem bastante documentação, pode trazer através de API ou você pode baixar dentro do seu computador. E por último, falar do Google Data Set Search, tá. Esse aqui também é muito interessante, o Google faz um compilado de bancos de dados, você pode procurar aqui por temas, por exemplo, quem está falando aqui é coronavírus, dados de qualidade de água, dados de agências nacionais, tudo bastante organizado, bastante indexado, como você já está acostumado a procurar dentro do Google. E também é uma fonte de dados muito interessante para que você possa executar os seus projetos. Por que é importante você ter um portfólio de dados? Muitas vezes, esse portfólio de dados, ele vai ser o seu cartão de visita para que você possa conseguir a sua vaga dentro do mercado financeiro ou dentro da área de ciência de dados. É muito importante que você tenha, tanto para você treinar suas habilidades, como também para você possa mostrar para recrutadores e para outras pessoas o que você aprendeu ao longo da sua jornada. É uma coisa que a gente incentiva muito os nossos alunos a fazer aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui para nós, que é muito importante. Comente se você tem alguma dúvida ou se você gostou aí embaixo. E também envie para aquele seu amigo que está buscando a carreira na área de dados, está buscando uma carreira dentro do mercado financeiro, porque ter um portfólio, como a gente disse aqui anteriormente, é muito importante. Até a próxima!